Em Palmeiras dos Índios, o CSE contou com a volta de Luiz Paulo, o atacante, que se apresentou bem pelo CRB nos últimos jogos da Série B do ano passado. Ele retornou e retornou fazendo gols pelo CSE. Aliás, o jogo CSE e Céu no Juca Sampaio teve cinco gols. O CSE, em casa, fez valer o mando de campo e venceu mais uma. Depois da vitória contra o comercial no começo da semana, os associadores do CSE lotaram o estádio Juca Sampaio e receberam um time com festa. A torcida do céu também se fez presente, afinal, a várias rodadas do time de olho da Guraçores se mantém no topo da tabela. No duelo dos tricolores, o de Palmeiras dos Índios não fez cerimônia. Aos oito minutos, Cáu acerta um foguete na trave. Aos onze minutos, falta para o CSE daqueras que requer um especialista para cobrar. O meia Paulo Vítor moçou toda a sua categoria, colocou a bola no campo. Aosmar foi nela, mas já era tarde. CSE é um a zero. Aos trinta e quatro, falta para o céu bem mais distante. Padinha levanta na área. No meio da confusão, Mazinho toca de cabeça e empata o jogo. Um a um. Aos trinta e sete, o céu toca a bola e chega na área do CSE. Nem domina e chuta. Marcos Paulo evita na primeira vez, mas o experiente Denilson pega o rebote. Céu dois a um. O céu domina a partida e chega outra vez com facilidade. Etinho acha o espaço e chuta forte. Marcos Paulo faz mais uma bela defesa. As emoções do segundo tempo começam cedo. Aos onze minutos, Thiago Neiva recebe o passe e arrisca. O chute sai de seco e vai parar no fundo da rede. Empate do CSE, dois a dois. Acharam Denilson Lidre outra vez. Na corrida, o goleiro Marcos Paulo chega na frente. Nem pega o rebote e toca por cobertura. Marcos Paulo salga o CSE outra vez. Devagar, o céu vai chegando. Cristiano arrisca. A bola toca na grama e engana o goleiro Marcos Paulo. O CSE também estava perigoso. Joaninho escapa pela direita e cruza procurando o atacante Luiz Paulo. Na reestreia pelo CSE, o camisa onze usa a cabeça para virar o jogo novamente. CSE, três a dois, aos quarenta e um do segundo tempo. Foi o placar final no estádio Juca Sampaio.